Bom dia, Goreto Fidelis, a repórter do povo, sou Marcelo Bezerra, advogado, estou defendendo a causa justa, causa nobre, referente à construção de um aterro sanitário em nosso município, aqui na região norte, entre o sítio Veneza e Bálsamo. Aterro sanitário esse, construído, que vem sendo construído por uma empresa privada, até então denominada Ecovales, e isso tem causado grande transtorno para nossas comunidades, porque nós estamos profundamente preocupados com a contaminação futura de nossos mananciais, que fica muito próximo desse aterro sanitário, um aterro sanitário que tem proporções gigantescas, inclusive, querem atender cerca de mais de 10 cidades com a construção desse aterro sanitário, e entendemos que o local escolhido por essa empresa é um local não adequado, porque aqui existem várias nascentes, existe uma estrada carroçável, que a única distância dessa estrada carroçável para o aterro sanitário, o que divide, na verdade, uma da outra é simplesmente uma cerca de arame farpado, sem contar que esse aterro sanitário fica dentro das nascentes de um dos açudes tradicionais de nossa região, que é o açude da rodagem, e uma vez contaminado, toda essa contaminação se escoará para os demais açudes, que uma vez sangrando esse açude da rodagem, toda a sua água desembocará para o açude, para os açudes do sítio São Bento, e posteriormente para os açudes do sítio Diógenes, chegando até a Cacimba Nova, o sítio Cacimba Nova, e posteriormente chegando ao Rio do Peixe. Outra parte que também será contaminada é a parte que chega no açude do Chupadouro, iniciando ali nas nascentes do sítio Bálsamos, passando pela Estrela, pelo sítio Estrela, Fazenda Nova, antiga Fazenda Nova, e chegando até o açude do Chupadouro. Então isso tem nos trazido grandes,